Zé Roberto, comente sobre Grupo Caso Bahia. Grupo Caso Bahia tem uma análise de 23 minutos no canal, que eu acho que passa tudo e qualquer coisa que eu possa vir a comentar aqui. Não vou lembrar todos os números, e lá eu analiso pegando gráfico e editando bonitinho. Então, no canal tem análise do terceiro trimestre, que vale a pena ver, que vem bem carregada. Basicamente, a gente está passando por um momento onde a operação, pode chamar como você quiser, consolidação de crescimento ou reestruturando a operação. Esse momento, obviamente, como eu estou alterando a operação, causa ali efeitos na demonstração de resultado do exercício. O trimestre rodando, isso a gente não viu só nessa operação, a gente viu em várias operações, causa um efeito, um choque inicial, que suja o resultado de moda, dá pouca clareza de quão positivo está indo ou não está indo a operação. Então, veio um resultado bem negativo pontualmente, mas algo que visa justamente alterar estruturalmente a operação para que, quando a gente olha médio e longo prazo, a gente não tenha problemas. A gente não tinha mais nenhuma dívida considerável vencendo no ano de 2003, certo? A gente tinha ali apoio de bancos, de instituições financeiras, já contratando empréstimo ali de 500 milhões para justamente poder rolar a dívida. A gente tem juros reduzindo paulatinamente, a gente tem um preço da operação, um preço do ativo, que não é a mesma coisa que a operação da empresa. O preço do ativo que vem caindo consistentemente há bastante tempo, que dá um desconto para a operação e que eu não vejo como casado com que a operação venha a entregar a médio e longo prazo. Acho que está se precificando ali apocalipse, drama e desespero. Aí eu não acho que é casado com a realidade, certo? Então, basicamente isso. Agora, a questão é que uma reestruturação de uma operação daquele tamanho leva um tempo para ser feito, certo? Então, não adianta uma resposta da operação do dia para a noite. A gritaria toda já estava. A operação, ela indicou que iria fazer uma reestruturação, consolidação do crescimento, no segundo trimestre, certo? Quando chega o terceiro trimestre, antes do terceiro trimestre, já estavam falando que ia afundar, que era o fim do mundo e tal. Aí a operação não teve nenhum trimestre para começar a fazer a reestruturação. Então, assim, o primeiro trimestre de reestruturação foi agora o terceiro trimestre, está analisado o canal. Com relação a... Como isso vai indo? A gente teve ali um primeiro trimestre que veio um impacto bem maior por ter acelerado grande parte das etapas. O que eu vejo como positivo, acho que tem que tirar mais... Quanto mais rápido tirar da frente as coisas, mais é possível de resolver melhor. Quanto mais a gente chegar no ponto em que eu passo aquele momento da reestruturação, melhor. Então, a gente deve ter algum resquício ainda, como falado pela gestão, desse primeiro momento ali mais pesado para a operação no quarto trimestre. E aí, a partir daí, a gente deve ver justamente uma trajetória mais clara da operação. Melhoria de estrutura de capital e por aí vai. Mas aí, assim, a questão de vai acontecer ou não vai acontecer só assistindo para ver. Eu vejo a operação como com potencial de chegar do outro lado dessa questão. E aí, esse preço, na minha opinião, vai aparecer bem fora da realidade. Com relação ao Magazine Luiza, eu já volto para o Plá ali falando boa noite. Eu não vejo condições de fazer um comparativo do Magazine Luiza nesse momento com o Grupo Caso Bahia, justamente por causa da reestruturação. Mas o comparativo do segundo trimestre está no canal, na análise do segundo trimestre da Magazine Luiza. A análise do segundo trimestre da Magazine Luiza foi justamente fazendo um comparativo com o Grupo Caso Bahia. E aí, eu não acho que faz sentido nesse momento querer comparar, porque a gente está num resultado ali pontualmente, extremamente negativo. Mesmo quando normaliza, não leva em consideração ganho de redução de despesa operacional e por aí vai. Coisas que vão aparecer com médio e longo prazo. De modo que fica muito complicado querer comparar a operação pontualmente afetada por várias alterações da Grupo Caso Bahia com uma operação do Magazine Luiza que está no mesmo direcionamento de perenidade. Aumentando um pouco o nível de produtos, mas aquilo ali ainda não afetando o resultado. Então, não tem provavelmente algum efeito ali negativo nem nada e nem que afete muito a operação. A gente consegue ainda ter uma clareza de para onde está indo. Então, eu acho que tem condições de fazer um comparativo. Vejo o Magazine Luiza tomando algumas atitudes ali de expansão de produtos que eu não acho das mais interessantes. Me parece muito uma vontade de atuar em tudo quanto é setor. Talvez um pouco se debatendo ali para tentar arranjar fontes de renda alternativas. Talvez, por isso, porque ache mesmo que expandir estrategicamente é virar algo tipo uma Amazon. Eu não vejo condições de acontecer. Eu acho que essa mais recente da Cloud, por exemplo, de ter um sistema de nuvem aqui no Brasil. Sistema de nuvem não tem barreira geográfica, certo? Então, assim, você vai competir com grandes players como Azure da Microsoft e a AWS, a Amazon Web Service da Amazon. Eu não vejo eles conseguindo. Escala é uma coisa que faz muita diferença. Então, quanto maior você é, mais barato você consegue aproveitar o serviço. eu não vejo eles conseguindo bater de frente. Você tem uma, para uso efetivo de Cloud com, para clientes que têm uma maior exigência e tal, você vai precisar ter poder de processamento agressivo, você tem ali uma fila, uma fila, uma dificuldade de conseguir GPU, as unidades de processamento ali da NVIDIA, que é quem manda hoje em dia em processamento para inteligência artificial ou para esse tipo de coisa. Então, assim, eu não vejo muito bem. Eu acho que aquilo ali vai ser um sorvedor de dinheiro. Você acha que vai ser um lugar para empatar dinheiro sem muito sentido. Mas, assim, é uma operação de varejo que eu não tenho acompanhado muito de perto o preço, mas imagino que esteja, como todo o varejo no Brasil, descontado ali verso o que entrega operacionalmente. A estrutura de capital deles não me parece uma estrutura de capital problemática, isso a gente viu no segundo trimestre. Então, eu não vejo dificuldade de sobreviver até o próximo período. Uma operação, talvez, um pouco mais pressionada, mas nada que eu veja como terminal para a operação. Érico, professor, tem muita diferença de qualidade, entre aspas, na Magazine Luiza em comparação com o Grupo Caso Bahia. Será que apenas uma estrutura de capital melhor na Magazine Luiza basta para o mercado precificar muito melhor a empresa? Muito obrigado. Então, a parte ali que você fala, será que basta para o mercado precificar? O mercado precificar vai precificar como precificar. Não tem muito vínculo necessariamente com racionalidade. Eventualmente, as coisas coincidem de a precificação, está casada com a operação, mas não são a mesma coisa de modo que não tem uma exigência de que, da gente ter racionalidade envolvida ali. Muitas vezes, você vai ver pânico generalizado ou venda de um ativo com motivos que fogem a qualidade ou não a qualidade da operação. Então, a coisa do mercado precificar, o mercado vai precificar como vai precificar. Isso daí é a questão da impressão que o mercado tem com relação ao ativo não necessariamente que ele bate com a realidade. Quando você fala da questão de comparar a qualidade do Magazine Luiza com o Grupo Caso Bahia, quando eu olhei lá no segundo trimestre, a gente conseguia ver claramente que mesmo naquele momento de pressão, a gente tem o Grupo Caso Bahia com uma leve, não só tendência de melhorar a qualidade, mas uma qualidade melhor em alguns índices. A estrutura de capital completamente bem melhor no caso da Magazine Luiza. Certo? Mas, assim, eu não vejo condições de fazer julgamento pelo movimento de reestruturação que o Grupo Caso Bahia está fazendo agora, que vai afetar as contas, a gente vai ter uma noção lá para 2024 do que é o novo molde operacional do Grupo Caso Bahia. Eu não consigo, nesse momento, ter noção de se vai estar melhor ou não e não tem como fazer um comparativo porque a gente não tem ali para frente os números. Tem um processo de reestruturação que está sendo feito. É como queria... É como queria falar... que a casa vai ficar bonita ou não vai ficar bonita com base em parede quebrada, blá, 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 sem ver o... Numa casa, você teria como ver o projeto e talvez ficasse muito próximo do projeto, mas aqui não funciona bem assim, certo? São muito mais variáveis, muito menos controle que a gente tem porque depende do consumidor, depende de mercado, depende de juros, depende de inflação, é por aí muito mais coisa do que uma reforma. Mas para entender, basicamente é isso. É difícil você olhar... Sem ver o projeto, é difícil você olhar para as paredes quebradas numa casa e falar vai ficar melhor ou vai ficar pior do que a outra casa ali do lado, a casa do vizinho, certo? Então, nesse momento que a gente vê dando certo a reestruturação, você tem ali vários lugares onde vão ter melhorias operacionais. Uma delas, despesa operacional, certo? Eu estou tirando ali um pedaço grande de custo operacional, seja lojista que não estava funcionando muito bem ou lojas que não estavam funcionando muito bem e aí as lojas estão sendo depuradas, vendiam muito menos do que outras e bababá, não sei o que. Esse daí foi comentado, se não me engano, no terceiro trimestre. Você deve, você tende a ter um ganho operacional médio e longo prazo, o que deve fazer com que a gente tenha ainda mais um... Não só a parte de tirar da estrutura, de melhoria da estrutura de capital afetando o resultado líquido, mas você deve ter melhorias ali, mudanças ali que sendo feitas de forma consistente dando certo, você tem também uma redução do peso da despesa operacional de modo a soltar e liberar um pouco mais de margem no EBITDA, o que seria uma melhoria na qualidade operacional, mas acho que é muito cedo para querer comparar. A gente não tem ainda esse primeiro trimestre, como falado na análise, a gente tem um resultado pontual que não é nem a questão do negativo ou positivo, a questão é que completamente sujo, o resultado é bem negativo pontualmente, mas é muito sujo por várias coisas sendo feitas de modo que você não consegue nem ter uma clareza de para onde estamos indo. Você sabe que está sendo feita uma reforma e você não tem a menor ideia do quanto vai melhorar ou piorar à medida que a gente vai andando, do quão efetivo vai ser aquele efeito. A gente tem, por exemplo, se não me engano, o custo de despesa, eu chego a apontar lá, mas é bagunçado consideravelmente por rescisão contratual de uma demissão de uma cacetada de funcionário. Então aquilo ali não é algo que eu posso usar para carregar para frente e ter uma ideia de como é que vai ser daqui para frente, porque aquilo ali vai acontecer uma vez só, é um one-off. Então, nesse momento, eu não vejo condição nenhuma de fazer o comparativo Magazine Luiza e Grupo Caso Bahia. Eu acho que a gente tinha um comparativo no segundo trimestre que dava uma ideia de que operacionalmente, especialmente ali quando eu falo de margem bíblica, Grupo Caso Bahia naquele período estava indo na direção mais positiva e estava um pouco acima, se não me engano, na qualidade operacional, mas aí tem que ver lá na análise. E dado a reestruturação, a reestruturação sendo positiva, sendo bem feita, ela deve fazer com que melhore ainda mais a qualidade operacional. Então, a tendência é que quando a gente olha metade ali de 2024 com tudo resolvido, justamente a gente deveria ver uma melhoria ainda acima operacional. Mas naquele período, a gente vai ter que comparar justamente com a Magazine Luiza evoluindo também nesse período. Então, assim, nesse momento, eu não vejo condição de fazer esse comparativo.